Boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga. Voltamos agora com o Quarta Animal, o primeiro Quarta Animal de 2017. Na verdade, a gente vai procurar sempre estar aqui às quartas-feiras, conforme combinado desde o ano passado, toda quarta-feira, às 22 horas, com um tema diferente sobre direito dos animais, proteção dos animais, enfim, procurando esclarecer para você certas coisas. Eu me antecipo aqui dizendo que você pode colocar aqui embaixo qualquer pergunta que você tenha, ou inbox, enfim, que eu sempre vou te responder. Hoje nós vamos tratar de dois temas. Nós vamos falar no curso de proteção e defesa dos animais, que nós vamos lançar no Rio de Janeiro, mas vai ser um curso para o Brasil inteiro, e também sobre a infeliz votação no Senado Federal nesta semana, na verdade, a PEC da vaquejada. A matéria saiu hoje, saiu ontem, em vários jornais, dizendo o seguinte, o Senado votou já em dois turnos, de forma açoita, correndo, etc., a PEC que autoriza a vaquejada. O texto da PEC, vejam que absurdo, prevê que não serão consideradas cruéis as práticas desportivas que utilizem animais desde que sejam manifestações culturais. Ora, Bolas, todos nós sabemos, e já foi motivo aqui de quarto animal, nós falamos aqui anteriormente esse assunto, que o próprio Supremo Tribunal Federal, através do relator do julgamento, o ministro Marco Aurélio, nos autos processuais, ele chegou a escrever lá que a vaquejada é intrínseca ao sofrimento, ou seja, não se faz vaquejada sem sofrimento. Mesmo assim, os nossos parlamentares, na contramão da própria decisão do Supremo Tribunal Federal, entenderam em voltar uma proposta de emenda constitucional, a chamada PEC, proposta de emenda constitucional, legalizando a vaquejada. Dá para você entender? Nem eu. No nosso entendimento, em diversos pronunciamentos que eu tive a oportunidade de fazer na imprensa, foi uma grande afronta ao Senado, uma grande afronta à decisão judicial da instância máxima do nosso poder judiciário. Foi um grande absurdo esta votação e esse enfrentamento que o Congresso Nacional vem fazendo com o Supremo Tribunal Federal. Agora, uma vez que foi votado em primeiro e em segunda discussão, essa PEC vai para a Câmara Federal, para os deputados votarem também. Se os deputados aprovarem, ela vai para a sanção do presidente Temer. Até lá, vamos ter que ver o que vai ser possível se fazer. E vamos ver se o Supremo Tribunal Federal, que disse anteriormente que tudo é sofrimento, narrando inclusive todo o sofrimento que os animais passam, inclusive os cavalos, com problema de coluna, problema nas patas, uma coisa, um terror, vamos ver se o Supremo Tribunal Federal mantém a sua honra, a sua dignidade e repete o que já disse antes, que fundamento jurídico, nós que somos dados jurídicos entendemos que muitas vezes esses fundamentos podem mudar, mas o fundamento da dor, o fundamento da crueldade vai ficar difícil para o Supremo agora dizer que não sente dor, que os animais na verdade serem cócegas. Agora, na verdade, tudo isso acontece e nós temos que tirar proveito de tudo, tudo na vida é aprendizado. Isso é uma coisa que a vida nos ensinou, com muita humildade, é que cada dia nós sempre aprendemos um pouco, seja com mais letrado, seja até com menos letrado. Ninguém é dono da verdade, todo dia nós estamos aprendendo. O que a gente está tirando disso? A gente está tirando que no dia das eleições nós temos que estar atentos e votarmos naqueles candidatos que têm um compromisso com a causa animal, porque senão acontece isso aí. Não gosta de política, não gosta de política, então você permite que outros entrem lá e façam mal aos animais. As próximas eleições para deputado estadual, deputado federal, governador, vice-governador e senador, elas vão acontecer em outubro de 2018. Vou repetir para você, outubro de 2018 nós vamos ter eleição para deputado estadual, deputado federal, governador e vice-governador de cada estado, senado federal e presidente da república. É, presidente, vice-governador, vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Então é importante que você fique atento, você em cada estado, para que nas eleições de outubro de 2018, você vote em quem tem compromisso com a causa animal. Não dá para mais para nós chegarmos nas eleições e termos amnésia. E no dia seguinte, íamos para o Facebook reclamar. Então nós também temos culpa nisso tudo, porque os deputados que lá estão, os senadores que lá estão, não estão lá por golpe, estão lá porque foram eleitos. E quem elegeu, provavelmente, foi um de vocês que está me assistindo. Então nós temos que tirar educação disso, tirar aprendizado disso. E nas eleições de 2018, nós perguntarmos a quem viemos pedir voto. Qual é o seu compromisso com a causa animal? Qual é o seu, vai assinar aqui o compromisso com a causa? Se não vai, a gente vota em outro. Tem que ser assim para governador, para presidente, para senador e para deputado. Senão, nós não podemos votar nessa turma, porque os animais, por causa da nossa amnésia na hora de votar, vão ter esse sofrimento todo aí. Muitas causas nessas eleições, nas últimas, principalmente a de vereador e prefeito, avançaram no país todo. Mas a causa animal retrocedeu. Nós perdemos a seda no Rio Grande do Sul, a seda no Rio de Janeiro virou subsecretaria, e outros municípios desse imenso Brasil, muitas ações de defesa dos animais foram perdidas ou foram diminuídas. Isso por quê? Porque a gente não está sabendo votar. Então é importante que nessas eleições de outubro de 2018, a gente só vote em quem tem compromisso com os animais. Esse é o meu pedido a você. Se não acontece isso aí, a gente não pode evitar que a maioria que é a vaquejada. E agora, como é que vai ser? Está vendo como é ruim não gostar de política? A política é a maneira de mudança. É o meio pelo qual a gente pode mudar as coisas. Então quem não gosta de política tem que sair da causa animal rápido, porque senão está prejudicando a causa animal. É verdade, não tem jeito. O instrumento de mudança que a gente tem, não só na causa, mas também em outras situações. O instrumento de mudança é a política, é a eleição. E a fortaleza disso tudo é o voto, que você tem que votar consciente nas próximas eleições. Falado isso, vamos falar de uma coisa mais amena, uma notícia boa que eu tenho que dar para você. A partir de maio, ou na pior das hipóteses, no início de junho, nós estamos lançando no Rio de Janeiro, na verdade, para todo o Brasil, o curso de proteção e defesa dos animais. O curso este da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da OAP do Rio de Janeiro, que será para todo o Brasil, na verdade. Como é que vai ser esse curso? Esse curso vai ter uma apostila, na verdade, uma cartilha, em que ela vai orientar ao formando em direito, ela vai orientar aos colegas da área de direito, ela vai orientar, sim, aos senhores veterinários, aos biólogos. Vai ser uma cartilha ampla, inclusive, para a sociedade. Vai atender também o protetor independente, vai atender aquele que administra a ONG. A ideia é ter uma grande abranchência. Esse curso vai ser feito na cartilha e ele vai ser feito também em vídeo, ou seja, audiovisual com o complemento de uma cartilha. Só para vocês terem uma ideia, nós vamos ter, nesse curso, vamos ter instruções para administração de abrigos. Vamos ter vários veterinários falando sobre como você tratar bem esse animal. Vamos falar de adoção consciente. Vamos falar, na área jurídica, da lei de animais comunitários, que está tendo muita... As pessoas não estão entendendo bem essa lei ainda, não é? Ela se aplica muito mais na área pública do que na área privada. Nós vamos falar também de animais em condomínios. Vamos falar sobre animais marinhos. Vamos falar sobre animais exóticos. Vamos falar sobre, claro, os animais domésticos. Vamos falar sobre vários temas ao longo das gravações. Isso vai ser colocado na página, no canal da UAB no YouTube e em canais também auxiliares, que você vai poder acessar tudo de graça. E esse curso, que vai ser gravado por maiores profissionais que nós temos aqui no Brasil, ele vai ser oferecido, repito, gratuitamente. Vai ter o complemento da cartilha. Nós vamos ter biólogos, engenheiros florestais, advogados. Por exemplo, vamos ter um espaço também na área de direito de família. Hoje o casal tem um animalzinho dentro de casa. Esse casal separa. E aí, como é que fica esse animal? Nós vamos ter uma colega especialista em direitos de animais, que nas próximas quarta animal, que nós vamos gravar aqui, eu vou citar o nome de um monte de colegas que já estão apalavrados conosco sobre esse tema. Então vamos ter uma colega especialista em direitos de família que vai te explicar isso. Nós vamos ter vários profissionais de várias áreas para esclarecer cada detalhe no campo de veterinária, no campo de biologia, no campo de engenharia florestal, no campo de meio ambiente e, claro, obviamente, no campo direito. Esse curso vai ser lançado, repito, em maio, junho e a gente espera dele uma grande repercussão nacional. Então, cartilha e vídeo já serão gravados, as gravações já serão feitas após o carnaval. Claro que nós vamos ter também a adoção consciente, como eu já falei, mas alimentação consciente, alimentação saudável, né, com veganos, vegetarianos. Enfim, a gente vai procurar fazer com que esse curso seja o mais completo possível. Tivemos até agora três reuniões apenas, de umas dez que vamos ter. O curso está sendo alinhavado, está sendo programado e o mais importante disso tudo, vejam vocês, tem espaço para todo mundo participar. Nós vamos contar também com dois, três ou quatro pessoas que administram abrigos. Vamos contar também com protetores sérios, independentes, que não se pode falar na causa animal, já falei isso várias vezes, sem falar no abrigo e sem falar no protetor independente, que são os verdadeiros heróis, porque fazem o que o governo não faz. Nós não temos políticas públicas, lá do governo federal para baixo, né, que contemple os animais. Eles não entenderam ainda que na medida que você contemple os animais, você evita até a exonose. Mas nós vamos caminhar. A ideia básica do curso é educar, é sensibilizar, ensinando até como cobrar. Sabe por quê? Nós vamos ter inspetores e delegados de polícia também gravando o curso. É, eles vão explicar para você como é que faz uma questão na delegacia, o que você tem que levar de testemunha, se tem que levar vídeo, se tem que levar foto, nós vamos procurar dar uma abrangência muito grande nesse curso. E você, se tiver o teu tema, se você quiser participar, me chama o inbox, me dá teu nome, me passa teu telefone inbox, que a gente vai bater um papo e se você tiver alguma experiência para acrescentar, eu vou te convidar para você gravar conosco lá na OAB um vídeo de uma média de 20, 25 minutos, ele vai ser editado lá na própria OAB e vai entrar na fila de publicação. A ideia é ter um vídeo por semana no canal da OAB, no YouTube, em canais auxiliares para te facilitar. Contamos com você para ajudar. Nessa vida, como eu disse no início, todo mundo aprende com todo mundo. A humildade é a nossa chave e a educação, a sensibilidade vai ser a nossa arma, porque protetor, ciente das suas atividades, pessoal de abrigo também, todo mundo sabendo como é que cobra e como é que faz, a gente vai poder cobrar muito mais dos governos, exigir muito a muito mais a cidadania para com os animais. E esses sacrifícios, vamos falar de abandono, vamos falar vários temas, maus-tratos, crueldades, e eu conto com você. Muito obrigado mais uma vez pela tua atenção e até a próxima quarta-feira, quando estaremos aqui com o Quarto Animal, pontualmente às 22 horas. Obrigado.